É isso aí galera, o Guns N' Roses já está no Brasil, já está na verdadeira selva, está no primeiro de 10 shows nas terras do Piniquins, sendo que o primeiro vai ser em Manaus no dia 1º de setembro. A banda chegou na capital do Amazonas no dia 29, sendo que a previsão de acordo com o que foi divulgado nas redes sociais era de que a banda iria chegar no dia 30, só que eu acho que essa previsão era só um despiste, porque conforme a gente vê no adesivo que foi postado no perfil do Instagram da aviação Amazônia, a data prevista de chegada era 29 de agosto. E esse perfil inclusive estava monitorando o Boeing 757, e quando ele começou a sobrevoar o solo brasileiro, eles postaram nos stories um desenho do avião sobrevoando o mapa. Inclusive alguém da banda publicou um vídeo com uma imagem da floresta a partir do avião, confira aí. Logo o avião da banda pousou em solo brasileiro, e começaram a pipocar tanto fotos como vídeos. Aqui estão todos os que eu pude encontrar, da banda no aeroporto e também do Axolos no hotel, dando tchauzinho para a galera. Quem eu conseguir identificar, eu estou dando aqui os créditos, quem eu conseguir por favor se identifique para que eu possa colocar os créditos, pelo menos na descrição do vídeo. Eu peço desde já que você deixe o seu like, o seu joinha, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. O que você está aguardando aí para esses shows do Ganzenoso no Brasil? Em quais shows você vai, e qual é a sua expectativa? Um grande abraço e até logo! E é isso daí! Eu sei o que é, né? Olha o Duff, o Duff não, o Axol. Caralho, galera! Vamos, porra! É mulher, filha e mãe, hein? Olha o Duff, o Lash! Uhul! Caralho, velho! Vamos, Lash! Lash! Olha, Lash! Uhul! Uhul! Stop it! Stop it! Essa foto aí é uma brincadeira, alguém no grupo sugeriu que quem estava chegando em Manaus era o Jack Bauer, da série 24 horas para mais uma missão, missão Manaus. Vamos lá, vamos lá. Carano! 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 Obrigado.